Música Sou Maria Toneta Gonzaga Teixeira, adquiri o livro de Upomone Vila Nova. Esse livro maravilhoso, sozinho, mas não só, é uma reflexão que a gente faz no caminho, na viagem interior, reflexões que fazem a gente vencer as adversidades da vida. Vou declamar o mini poema de Upomone Vila Nova. O esperar. O esperar só tem sentido na vida quando a esperança alimenta a perseverança. O futuro se torna mais confiante. Desistir nunca. Perseverar sempre. Música 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 Uma cidade que não para de crescer. Já está aí, vive um momento de plena expansão comercial e industrial, gerando diversas oportunidades para empresas, investidores e empreendedores explorarem o seu potencial econômico. Uma cidade no coração do Brasil, uma cidade no coração do Brasil, que liga o norte ao sul do país. Música Uma das áreas mais expressivas de afloramento do aquífero Guarani, com grande número de nascentes e chuvas regulares. Grande potencial para geração de energia limpa, já está aí, tem vocação para um ensino de qualidade. Música Música Grande potencial turístico, com inúmeras belezas naturais e águas termais de 40 graus. Música Música Centro Regional de Eventos, uma cidade que proporciona qualidade de vida aos seus moradores e visitantes. Música Jatai caminha a passos largos para se transformar em um polo tecnológico. O município se destaca na produção de alimentos e é referência no país, além de proporcionar um ambiente totalmente favorável para a integração, aquicultura, agricultura, pecuária e silvicultura. Música Em sua economia, se destacam as grandes indústrias do agronegócio. Conheça Jatai e se surpreenda com o potencial da capital da produção para gerar lucros, riquezas e qualidade de vida. Música Essa é Jatai, a capital da produção, terra de oportunidade. Música Conhece uma cidade no estado de Goiás Um pedacinho de terra Que não esqueço jamais Cidade maravilhosa Onde o povo se espelha Eu brigo e morro por ti Minha linda Jatai Querida cidade abelha Música